Olá, tudo bem? Hoje eu irei apresentar para vocês um novo produto. Esse aqui é o Chocotone. Na verdade, ele é o Panetone com chocolate. Fique atento a essas informações. Programa Nutri Todos apresenta... Esse produto aqui, de forma direta, ele já mostra que tem gotas de chocolate. Diferente do nosso amigo Panetone, que falava Panetone com frutas, mas não mostrava que era com frutas cristalizadas. Esse, pelo menos, é honesto na informação. Com gotas de chocolate. Mas não se iluda, porque nesse produto, apesar de ter praticamente a mesma quantidade de sódio que o Panetone, ele possui mais gordura, ele possui mais açúcar. Isso faz você pensar. Se ele tem duas coisas que, em excesso, fazem mal ao coração, ao ser humano, ele deveria custar mais barato. Mas não custa não. Ele é mais caro do que o Panetone. Outra informação importante é que, em uma fatia desse produto, nós temos essa quantidade de gordura. 15 gramas. Uma fatia possui 15 gramas. Mais gordura do que o nosso amigo Panetone. Já se a pessoa consumir meio quilo, ou seja, esse pacote inteiro de chocotone, irá ingerir 93 gramas, um pouquinho mais que 93 gramas de gordura. Para você ter ideia, essa quantidade de gordura representa 40% mais gordura do que um ser humano, um adulto, precisa no dia inteiro. Fique atento.